Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Anotações de amigo Não te deixes abater no mundo ante as provações que atravessas. Encontras-te na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Permaneces no corpo que mais te favorece às aquisições do campo íntimo. O clima social em que se instalam as atividades é a paisagem na qual dispõe dos melhores recursos de experiência. Tens contigo os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento a que aspiras. Dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que te cabe encontrar aproveitamento. Amigos que te deixam em caminho são afeições que se distanciam transitoriamente para que adquiras segurança. Conflitos repontando na estrada são valiosas lições para a conquista da paz em ti mesmo. Prejuízos são apelos à vigilância. Decepções constituem o preço com que se paga a luz da verdade. Incompreensões lecionam discernimento. Solidão é tempo de muda nos mecanismos da alma. Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que te faças em ti o brilhamento possível. Seja qual seja o montante das provas, na conta das obrigações que assumiste, levanta-te do chão de qualquer tristeza e faz o bem que puderes. Trabalhando e servindo sem reclamar, porque se te achas no uso da razão, é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando à vida o máximo de tudo aquilo que já possuas de melhor. Texto extraído do livro Companheiro Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Paz e Bem Psicografia de Francisco Cândido Xavier 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 Psicografia de Francisco Cândido Xavier